E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA18C Hornet, FA18C Hornet. Baseado no vídeo anterior, estou fazendo outro vídeo de GBU24, GBU24 no modo PP, pré-planejado. Modo PP, pré-planejado. No vídeo anterior eu fiz o lançamento dos dois modos. Nesse aqui eu vou usar a mesma missão, só que eu vou lançar a bomba já no segundo alvo direto. Como a proa de aproximação tecnicamente é a mesma, não tem problema. Só que eu vou fazer o seguinte, vou passar pelo segundo alvo, vou apontar para o norte, vou configurar meus instrumentos, vou virar à esquerda, vou ficar paralelo ao segundo alvo, que na verdade vai ser o primeiro, e depois faço uma proa de 140. Copiou aí? Espera aí, só mostrar um negócio aqui. Naquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Espera aí, só pegar um lapisinho aqui. Beleza, vou colocar vermelho, senão você não enxerga. Beleza, a minha proa de aproximação será de 49 ou 45, né? Mais ou menos aqui, ó. É a minha proa de aproximação. Eu vou lançar no modo PP. Eu vou passar por cima do alvo, não vou lançar a bomba. Vou voltar a minha direção para a proa 00, que é o norte. Vou configurar os meus instrumentos para quando, quando eu voltar e tiver direcionado para o alvo, que será na proa 140, é onde eu vou acertar o alvo. Copiou? Quando eu tiver virado na esquerda aqui, eu vou virar mais ou menos, acho que dá 125 graus, mais ou menos. É uma proa de 240. Eu vou virar à esquerda para 240 e vou ficar paralelo ao alvo. Quando aquela setinha do Rude me mostrar que eu tenho de virar para a esquerda e a contagem zerar, eu vou virar de novo para a proa do alvo, que é de 140. Lá no Rude, ela não fica 100% 140, sabe como é que é esses mapas aqui, né? É só para você estender o raciocínio. Apagar, apagar, para eu aproveitar ele, né? Ou vou ter de usar no outro mapa. Deu para pegar, é, pessoal? É, ok. Agora, vamos lá. Vamos carregar a missão e vamos ver se tudo isso que eu falei vai funcionar. Por isso, acompanha aí. Ah, pera aí, só conferir um negócio aqui. Já que eu vou jogar só duas bombas, só conferir aqui, para não estar carregando peso morto. Beleza, duas bombas. Bora lá. Modo pré-planejado, pessoal. Vamos ver se dá certo aqui. É a mesma missão anterior, só que eu fiz uma pequena modificação. Em vez de passar em cima do primeiro alvo, eu vou passar em cima do segundo alvo, vou virar para o norte, configura os instrumentos, vira para a esquerda, depois vira para a proa 140, que é a minha proa de aproximação do alvo, que é o modo PP, quando você tem de se aproximar de uma área específica. Se você tiver dúvida, faz o seguinte, olha aí na playlist dos meus vídeos aí, tem vídeos anteriores a esse, é só acessar o meu canal, tem vídeos anteriores a esse, falando tudo sobre isso. Por isso, acompanha aí, bora lá. Pera aí, o que eu fiz aqui? Se você tiver dúvida, é só olhar nos vídeos anteriores aí. Bora lá. Pera aí. Waypoint, nós vamos passar no waypoint. O waypoint 3 era para ser do primeiro alvo, só que eu quero jogar no modo PP no segundo alvo, que é no waypoint 4, que basicamente está na mesma direção. Então, beleza, já temos o waypoint selecionado. Vamos mudar aqui no modo do armamento, AG. GBU24. Vamos colocar o TGP aqui. Vamos colocar essa tela em SOI. Beleza. Vamos ligar outro laser aqui. É, esse aqui também tem que estar ligado. Estamos no mapa do Golfo da Síria, pessoal. Parece que o alvo agora está sendo destruído. Como eu tinha comentado no vídeo anterior. Eu tinha feito esse vídeo no começo do ano para postar. Eu não sei o que aconteceu, eu deletei eles. Quando eu fiz os testes aqui, os alvos aqui não estavam sendo destruídos. Estava uma bagunça danada, filho. Eu acho que foi por isso. Eu devo ter dado uma pausa e acabei esquecendo. Fui fazer uma limpeza no computador e o Zoom foi para Cocuja. É, meu Deus do céu. Ah, nós aqui de novo. Beleza. Vamos configurar os códigos do laser. É só duas bombas. 1688. Dá ENTER. No setup aqui, muda para a asa de cá. 1688. Eita. Beleza. Beleza. Só vem um negócio aqui. É, da direita aqui está melhor. Vamos olhar para a direita então. Esquerda, direita. Beleza. Vamos passar por cima do alvo ali. Não vamos fazer nada não. Assim que a gente passar por cima dele. A gente vira para o norte, que é para o A00. Observa que o waypoint no solo não está selecionado, viu? Não precisa não. Vamos passar por cima dele e virar à esquerda. Vou fazer um vídeo lá no Cáucasus. Alterando um dos vídeos que eu já fiz para ver se dá certo. Se não der, eu faço outro lá. Só para não ficar muito confuso. Esse tem que ir para o norte. Vira à esquerda. Sabe como é que é esse pessoal, né? Vocês podem fazer o seguinte. Acesse o canal do Matt Egg, né? Procura no site lá do DSS. Acesse o canal dele. Ele tem um vídeo explicando também. Está em inglês e ele faz os dois lançamentos ao mesmo tempo. Mas basicamente é o que eu peguei de lá. Foi a única coisa que eu achei de, vamos dizer assim, oficial, né? E de lá para cá ele não fez mais nenhum vídeo. Então, paciência, né? Beleza. Estamos passando em cima do waypoint 4. Beleza, beleza. O waypoint 4 já gerou. Agora vamos para o norte. Zero, zero. Pode ser em qualquer direção, pessoal. É só você fazer na hora que você criar a sua missão lá. Você saber para onde você tem de ir na hora. Beleza. Zero, zero. Estou indo para o norte. Passei por cima do waypoint 4. Só ligar o piloto aqui, pessoal. Agora vamos selecionar o waypoint lá no solo. Aí, a caixinha laranja já apareceu aqui. Mas ainda tem de configurar o negócio ainda. Espera aí. Só alinhar esse aqui bonitinho. Isso, fica aí. Agora vamos colocar no sistema de navegação. Modo PP. Já está selecionado aqui. Só trocar esse fuso aqui. Beleza. PP. Quantidade. Duas bombas. Beleza. Duas bombas. PP. Vamos mudar aqui o CLAR. CLAR. Ou sei lá. Vamos colocar a proa. A qual eu vou ter de aproximar do alvo. Essa é a proa que eu preciso me aproximar do alvo, pessoal. E dá enter. Beleza. Então, a configuração ficou baseada nesse exemplo. Olha lá. A caixinha laranja sumiu, né? Por que sumiu? Será por quê, né? Vamos dar só uma distância ali. Mais ou menos 15. Nós vamos virar à esquerda. Mais ou menos 120 graus. 125. Que vai ser na proa 240. 240. Bora lá. Vamos virar. Já já a setinha aparece ali. Nosso alvo está nas nossas costas. Olha lá. Ok. 240. Agora estamos paralelo ao nosso alvo. Agora. Está pegando aí, pessoal? Deixa eu dar uma parada aqui. Senão fica complicado. Está vendo a seta aqui? Ela está apontando para a esquerda. É o lado para onde não vão ter de virar. Isso aqui é uma contagem. Ela vai zerar. Quando zerar, você vira. A caixa laranja vai aparecer quando eu estiver na direção certa aqui de novo. Você quer ver? Só ele zerar ali, ela aparece. Esquenta não. Ali ela não está mostrando. Mas ela vai ser mostrada já já. Quando eu virar para a direção. Até agora eu estou errado. Entendeu? Até agora eu estou errado. Eu não estou na proa 140. Eu estou na proa 240. Eu estou voando paralelo ao alvo. Mais ou menos 90 graus. Mais ou menos não. 90 graus, né? Estou voando paralelo ao alvo. Assim que a contagem aqui zerar. A gente vira para a esquerda de novo. Aí a caixa laranja aparece. Observa lá. Zerou. Vira para a esquerda. A caixinha laranja aparecendo lá. A contagem lá do alvo já de novo. A caixinha laranja ali. Espera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Senão fica complicado. Beleza. O que nós temos aqui? Temos a contagem. A nossa direção. A caixinha laranja apareceu de novo. Isso significa que está tudo certinho. Agora eu tenho que terminar de travar o alvo, né? Bora lá. Cadê? 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 Um minuto e meio até chegar no alvo. Dá tempo. Vamos dar um zoom. Ah, agora você funcionou, né? Sacana. Vamos travar ele bonitinho de novo. Está tudo ok aqui. Vamos colocar bem na cabecinha do cara, como diz o outro. Pronto. Pronto. Se precisar, a gente faz um reajuste de novo. Agora é só acelerar. Olha lá. A caixa laranja, pessoal. Tem que tirar esse tempo daqui. Não tem jeito, não. Se ela não estiver aqui agora, porque está tudo errado. Pronto. GBU-24, no modo pré-planejado. Estamos nos aproximando da proa 140, que foi especificado na missão. Pera aí. Só acertar aquele ali. Agora sim. Está bonito. 30 segundos para liberar o armamento. Tudo ok. Caixinha laranja, laser. Tudo beleza. Bomba descendo. Aqui, olha. A bolinha. Quando ela passar dessa linha, você tem que liberar o armamento. Isso. Vou ter... Essa senhora. Vou ter de ajustar no caminho. De novo. Pera aí, pessoal. Só ajustar isso aqui. Aqui é o seguinte. A palma está descendo. Eu ainda estou acertando o alvo. Pronto. Melhorou agora. Deve acertar agora. Cuidado para o laser não mascarar o alvo, pessoal. No F-16, isso acontece fácil. Aqui no F-18, não. Mas lá, se você piscar o olho, mascar o alvo faz sim, filho. Vamos ver se a gente acerta. Beleza. Aí, isso aí. Modo PP. Só desligar isso aqui, pessoal. Copiou aí, Faria? Eu vou colocar um outro vídeo lá do Cáucasus. Que eu tinha colocado uma missão lá. Eu vou fazer o modo PP lá de novo para ver se funciona do jeito que eu estava pensando. Essa parte de vira para cá, vira para lá, deu para entender, né, pessoal? Qualquer coisa, como eu falei. Olha os vídeos anteriores a esse que eu tenho uma explicação mais refinada, né? Eu vou fazer outro vídeo lá do Cáucasus para ficar mais bonito. Esquece de dar o joinha e assinar o canal, pessoal. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.